Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pela visão do estrategista, neste momento para analisar a Petrobras, a Operação Leviatã Brasileira de Exploração, Extração, Refino, Transporte e Comercialização de Petróleo, com Delta de Gás e Energia, que a gente vai ver na abertura do EBITDA, a análise passada do quarto trimestre do 22, que está aqui embaixo na descrição do vídeo, com 15 minutos, então explicando toda a visão da operação como um todo, importante assistir, então quem não assistiu antes, vale a pena assistir para entender de onde é que eu estou vindo, está aqui um acompanhamento da trajetória desde então, está na última análise, a gente comentou a disparidade entre o preço do ativo da Petrobras, PTR4, e o WTI e o Brent, as duas medidas mais referência de petróleo, está aproximadamente 25% de gap no período de distância, que só aumentou desde então, o que não faz qualquer sentido, especialmente com a piora considerável dos resultados entregues pela Petrobras durante o mesmo período, como a gente vai ver no do Dildians. A gente teve a alteração da política de preços da Petrobras, que foi comentada como uma opção que eu imaginei que fosse ser implementada, bastante gente imaginou, mas assim, foi comentado no quarto trimestre como uma opção que poderia vir a acontecer, de interferência do governo na empresa, deixou algo bem vago, que a gente vai ver agora justamente ser boas da prova, e que agora justamente vai ser testada com a forte subida do preço do petróleo nos últimos três meses. Aí a gente vê o WTI e o Brent justamente comentado anteriormente nos últimos três meses, e que já tem tido refugio do presidente da Petrobras ali para o aumento do preço. Então já temos aparentemente um gap entre o que está sendo cobrado e o preço internacional. Vamos só assistir, não vou nem fazer previsão aqui, vamos só assistir. O programa de recompra de ações vem como fator final, compondo o que eu vou chamar de tríade do hard, hard a hiena, onde eu vejo a tentativa de inflar o preço da ação com o uso de dinheiro público para dar uma aparência de normalidade durante esse período, especialmente agora que a gente tem um preço internacional do petróleo consideravelmente dispare do que está sendo cobrado pela Petrobras nos preços aqui dentro do Brasil, justamente o uso ali. político da empresa para não aumentar inflacionamento aqui dentro do país. Citando o Hardy Harhar, que é justamente o nome do Hardy Aiena nos Estados Unidos, isso não vai dar certo. Passamos ao due diligence, a gente tem a receita de com vendas em reais, queda de 33,4% year and year versus o mesmo período do ano passado, 18,1% versus o trimestre anterior, EBIT do ajustado recorrente com uma queda de 41,4% year and year, queda de 22,5% versus o trimestre anterior, então, assim, completamente descasado o andamento do preço da operação com a entrega operacional. Vale aqui uma abertura do EBITDA por segmento de negócio, para dar um pouco mais de clareza, vale entender aqui que a abertura está em dólar, o quadro que a gente está usando ali está em reais, só para não achar que está diferente nem nada, é só a conversão da moeda. Lucro líquido recorrente com uma queda de 35,9% versus o mesmo período do ano passado, uma queda de 24,3% versus o trimestre anterior. Como dito, o resultado com piora considerável. E se você quiser pensar no preço ali e tal, teve uma redução de preço do mesmo período do ano passado para esse período, mas no trimestre passado a redução não foi grande, foi uma redução, se não me engano, de 2, 3 dólares entre esses períodos. Então, como dito, o resultado com piora considerável, completamente descasado do preço do ativo, no caso a Petrobras, a PTR4. A ponte de fluxo de caixa livre, para a informação aí na tela, vale pontuar que a gente teve mudança na política de distribuição de dividendos, que agora passa a ser 45% do fluxo de caixa livre, e não mais o 60% do fluxo de caixa livre anterior, isso só para a informação. Por último, a gente fecha aqui com a alavancagem na tela, 0,74 vezes dívida líquida sobre a BIT, do que não preocupa, mas vale observar se houver continuidade do aumento da dívida líquida. A gente já teve um cenário anos atrás dessa dívida líquida completamente avançando sem controle. Por coincidência, ou não, era o mesmo governo que estava no comando da Petrobras. Finalizando, temos questões de precificação ao uso político da empresa, que o mercado não parece ter assimilado. A piora considerável na operação não financeira, eu vejo espaço agressivo para derrocada negativa do preço do ativo. Não toco no ativo com uma vara de 10 metros, e acho que isso daqui não vai dar certo. dúvida! Eu dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba o beijo com sim. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá para tirar dúvida de vocês. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera, como mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e análises que seguem aí. Valeu, galera, beijão!